E o São Paulo fecha a rodada do Brasileirão contra o Havaí, daqui a pouquinho às 8 da noite lá no Morumbi. Já pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, o Real Cubatense recebeu a União Mogi no sábado. A partida ficou no 0-0. Jogo equilibrado no Estádio Espanha em Santos. O primeiro susto veio aos 14 minutos quando o goleiro do Real Cubatense fez falta dentro da área. Lucas bateu o pênalti para a União Mogi, mas Matheus Della Mônica defendeu. E o goleiro do Guaravermelho ainda fez outras belas defesas ao longo da partida. No segundo tempo, o Real Cubatense tentou pressionar, mas não conseguiu balançar as redes. E o placar ficou no 0-0. A gente tem a noção que a equipe não fez uma boa partida. A gente foi muito abaixo do esperado. E logo no início, eu mesmo cometi o pênalti e recuperei meu erro. E durante a partida eu pude fazer umas defesas aí e segurar o empate. A falta de alguns atletas que estão suspensos dificultou um pouco o nosso trabalho durante a semana para que a gente fizesse um bom jogo hoje. Com o resultado, o Real Cubatense permanece em quarto lugar do Grupo 4, com oito pontos em seis partidas disputadas. O próximo jogo já inicia o retorno dessa primeira fase. No domingo, às dez da manhã, o Real Cubatense enfrenta como mandante o Jabaquara aqui no Estádio Espanha, em Santos, a casa do adversário. A gente vai trabalhar firme a semana inteira, né? É praticamente um clássico, um clássico novo. E que, se Deus quiser, a gente possa sair com a vitória e permanecer entre os quatro. E o Jabaquara venceu o Atlético Mogi de virada por 3 a 1 fora de casa. Luiz Felipe marcou todos os gols do Leão da Caneleira.